Então, pessoal, vou tentar ser breves, respeitando as réplas do evento. Então, basicamente o que eu queria falar aqui para vocês, começa perguntando para vocês o que vem à mente quando vocês pensam sobre o que é ser empresário. Bem, talvez vocês pensem que isso demande muito trabalho, talvez vocês pensem em grandes marcas, provavelmente vocês pensam em pessoas que ganham muito dinheiro e principalmente vocês pensam em pessoas de sucesso. Mas pensando em ser empresário, a grande pergunta é, pô, se tem tantas coisas boas, por que que eu não sou empresário? E aí vem aquela pergunta, como é que eu transformo então uma ideia minha em um empreendimento? E aí eu posso ir para esse mundo. A resposta clássica para isso é algo bem simples chamado plano de negócio, que é composto por oito partes e envolve algumas análises estatísticas e muito texto. E eu não vou criticar um pouco disso, mas eu vou falar um pouquinho sobre um outro modelo de negócio, que é o modelo das startups. Bem, uma startup é um tipo bem diferente de empreendimento, primeiro que ela busca explorar algum tipo de mercado novo ou um mercado que está em desenvolvimento ainda, mas principalmente o diferencial de uma startup é que o foco dela está em você procurar um negócio que seja escalável, certo? E que seja repetitivo. Repetitível, perdão. E uma coisa muito comum nas startups é que elas começam com muita iniciativa e pouco dinheiro. Por isso que a maioria das startups busca investidores externos que ajudem ela a desvendar ou pelo menos escalar esse negócio, esse mercado que elas estão explorando. E aí a pergunta que é muito comum nesse e-mail é, imagina que você entra no elevador e lá está o Alberto Justus. E você tem 30 segundos para explicar a sua ideia para ele. E como é que você vai pegar aquele seu plano de negócio de 80 páginas e começar a apresentar para ele ali em 30 segundos? Bem, é impossível. E aí que surgiram outras ideias. E aí o cara surgiu com essa ideia do Running Lean, que é uma ideia, vamos dizer, mais magra de você fazer o seu próprio plano de negócios. A primeira ideia do Running Lean é trocar aquelas 8 partes do plano de negócios por 10 partes. Bem, não ganha muita coisa. Mas a ideia principal não é você contar o número de partes, mas é o que você constrói em cima delas. Então você vai pensar o seu negócio de uma maneira um pouco mais simples. Você vai responder perguntas essenciais para o seu negócio. Mas para mim essa não é a grande sacada do Running Lean. Para mim a grande sacada do Running Lean está no ciclo de experimentos. Então o Running Lean, ele parte do crespo que quando você tem uma ideia, você quer transformar ela em um empreendimento, você tem que testar aquela ideia. Então ele parte desse ciclo, que você tem uma ideia, você constrói parte daquela ideia, você mede aquilo que você construiu e você tenta aprender alguma coisa sobre aquilo. Então vamos supor que você tem uma ideia, sei lá, eu gosto de coisas nerds e eu acho que meus amigos estariam dispostos a comprar coisas raras nerds. Então eu vou lá, pego minha Millennium Falcon, edição limitada e começo a perguntar para eles. Pô, você compraria a minha Millennium Falcon? Aí ele fica e fala, pô, ela está novinha? Eu falo, beleza, está sim. Aí eu vou para o outro e falo, pô, você compraria a minha Millennium Falcon? Aí ele, pô, está na caixa? Está classificado? Aí eu vou lá e pergunto para minha mãe, pô, você compraria a minha Millennium Falcon? Ela fala, o que é a Millennium Falcon? E aí desse meu experimento eu tiro o seguinte, pô, duas pessoas quiseram comprar a minha ideia e, pô, duas perguntaram da embalagem, como é que eu faço com isso? E aí eu bolo outro experimento para validar essa ideia. E o Millennium emprega que você vai fazendo isso ciclos e ciclos. E a primeira parte do Millennium é que você vai repetir esse ciclo para, primeiro, validar se aquela sua ideia realmente é um problema que precisa ser resolvido por aí. Então o primeiro experimento que eu fiz seria esse. Eu poderia ir para um segundo passo e falar, será que pessoas estranhas comparariam de mim? Então eu pego minha máscara lá, limitada do Darth Vader, e anuncio no Twitter. E vejo quantas pessoas querem comprar de mim. E aí, sei lá, eu tenho mil pessoas interessadas. E aí eu já falo, pô, legal, outras pessoas comprariam de mim. Então eu acho que minha ideia está validada. Vou para o próximo passo. Aí eu vou validar o meu mercado. Ver quanto o meu mercado está afim de pagar para aquela minha ideia. Vou fazer outra sequência de experimentos para validar aquela minha ideia. E onde que entra o dojo nessa história? Bem, alguns malucos tiveram a seguinte ideia. Pô, esse Millennium é legal. Que tal a gente estudar isso junto? Juntaram lá seis empresas com 20 empresários e decidiram, vão pegar e pegar umas ideias que a gente tem na gaveta e experimentar esse tal de Millennium. E hoje a gente está com quatro empreendimentos, há três meses, que a gente está experimentando e trocando ideias dentro desse nosso ciclo. E o melhor disso é, por que esses empresários fariam isso? Compartilhar essas ideias. Porque a gente multiplica por quatro a nossa possibilidade de aprendizado nesse procedimento. Então, em vez de eu só aprender o que eu estou fazendo dentro do meu produto, eu tenho outros grupos que podem compartilhar as suas ideias junto comigo. E a gente está compartilhando tudo isso dentro do nosso blog, que é o blog do Startupelo. E a ideia foi tão legal, que teve um evento no início de julho lá em Fortaleza, de desenvolvedores. Isso é todo mundo nerd. E seis desses Startupelos estavam lá. E a gente apresentou essa ideia lá. E foi algo bem maluco, assim. Tinha um espaço para a gente discutir e a gente conseguiu reunir mais cem pessoas em um intervalo lá e atrasar o coffee break, discutindo ideias de startup. E hoje, um mês quase depois do evento, a gente já tem iniciativas do mesmo tipo de startup do hoje em São Paulo e no Rio. E a gente já tem notícias de galera que está querendo levar para São Francisco, para a França. e tem um pessoal querendo começar lá no Rio Grande do Sul. Então, quem estiver interessado em saber mais um pouco, tem alguns links aí que são interessantes para o pessoal procurar. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.